O acidente aconteceu aqui, neste estabelecimento comercial, ao lado da Avenida Brasil Sul, que fica em frente ao terminal rodoviário de Anápolis. Segundo a polícia militar, o motorista e o auxiliar estavam dentro desse caminhão, que estava estacionado nesse estacionamento que pertence ao hotel. Segundo informações ainda da polícia, o motorista percebeu que tinha esquecido o aparelho celular dentro do quarto de hotel. Ele então sai do caminhão, vai para dentro do quarto do hotel, deixa a chave na ignição. O auxiliar foi tentar colocar o celular para carregar e deu partida no caminhão engatado. O caminhão destruiu aqui o portão desse estacionamento e a estrutura de um restaurante que fica bem ao lado. Nós estamos, inclusive, aqui agora com o proprietário desse restaurante, que teve um prejuízo grande. Seu Luciano, qual o prejuízo que o senhor estima que teve aqui hoje? Essa área a gente acabou de fazer, né? Eu calculo que a gente gastou quase 10 mil para fazer ela. Aí, no segundo, o rapaz levou tudo, né? Agora é esperar para ver o que vai acontecer, né? Ver se a empresa vai cobrir o prejuízo. A gente não sabe, está esperando o proprietário chegar para ver o que vai fazer. O que o senhor sabe de tudo o que aconteceu aqui? Alguém passou uma informação para o senhor? Você tem alguma outra informação? O que teria acontecido aqui hoje de manhã? Bom, quando nós chegamos para trabalhar, o que passaram foi que os meninos dormiram aqui no hotel. Aí foi sair de manhã, entrou os dois para dentro do caminhão. Só que o motorista esqueceu alguma coisa dentro do quarto e voltou para pegar. E deixou a chave na ignição. E quando ele voltou, o menino deu partida no caminhão, sem ter habilitação. E aconteceu o que aconteceu. O senhor chegou a ver o motorista e o auxiliar? Qual a situação dele? É, o motorista estava tranquilo. Agora, o ajudante estava totalmente embriagado. E ainda de acordo com a polícia, esse caminhão é de uma empresa na cidade de Goianésia, que fica mais para a região norte aqui do estado. Esse caminhão pertence a essa empresa. Os dois, então, estavam hospedados nesse hotel. Segundo o proprietário desse restaurante aqui, o seu Luciano, eles sempre se hospedam aqui porque fazem esse trajeto. A polícia militar, inclusive, está aqui no local. A gente repara uma viatura, os policiais estão lá dentro do hotel nesse momento. E eu, conversando com os policiais, eles me disseram o seguinte. Como esse caminhão não estava na pista, na avenida aqui, apenas um boletim de ocorrências vai ser registrado por dano. Foi feito contato com o proprietário da empresa, responsável pelo caminhão. O mesmo assumiu a responsabilidade, que vai arcar com todos os prejuízos aqui provocados. E dessa forma, as partes...